Salve, salve, rapaziada, Rafael 94 aqui, iniciando mais um vídeo pra vocês. Pessoal, como vocês viram nos vídeos passados, não sei a ordem cronológica certa, meu caminhão quebrou, teve que vir num guincho, eu fui numa roça, o caminhão sujou tudo, então, transtorno, vocês viram o vídeo, vocês tem noção do que eu passei, do BO que foi. Resumindo, depois disso meu caminhão ainda está imundo, está muito, muito sujo. Hoje eu vou dar um banho nele e vou ensinar pra vocês o pretinho que eu passo nos pneus que eu tinha passado, tinha ficado zico o pneu pretinho, então eu vou refazer, vou passar de novo, pra gente ver que jeito que fica, certinho? Então, sem mais enrolação, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal, desce aqui embaixo, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos, ative o sininho de notificação pra receber novos vídeos, que está abrindo muito conteúdo bacana pra vir no canal, e eu conto com vocês aqui. Não vou enrolar nesse vídeo, porque o vídeo vai ser meio longuinho, mas vamos lá que vai ser bacana o vídeo. Fui! Pessoal do céu, deu um talento no caminhão um dia que ele chegou, lá da roça em cima do guincho, eu passei uma água nele, mas, olha a sujeira, não só joguei água, não cheguei a passar sabão nem nada, só pra tirar o pó mesmo, que ele estava imundo, imundo, imundo. Mas, é, não adiantou muito não, tem que meter sabão aqui a placa. É foda, né? Ah, o caminhão tá limpinho, já, deixa eu passar pretinho no pneu, aqui eu vou passar pretinho até no estepe, ó. Vocês veem bem, ó, estepe. Até aqui, ó, tava lindo o caminhão. Ele vai na terra da merda, além de ir na terra, só o caminhão dá merda. Ai, meu pai do céu. Mas vamos lá, vamos lá, vai lá, vai de novo. Os equipamentos todos aqui. É, depois eu vou voltar o pretinho pra ele, pior que o meu pretinho tá no fim. Já o pretinho que eu fiz, muito no finzinho. Aí nós vamos ter que dar uma, um jeito de fazer esse pretinho render pra passar no pneu. Eu vou, vamos ver se a receita vai dar, né? Se eu modifico um pouco a receita pra fazer ela render e passar os pretinhos no pneu. Eu passo pra vocês. Não é uma, aqui, ó, até que eu tinha passado nas borrachas aqui do Matacachó, aqui tá tudo seco. Que manteve, sabe? Mas, vamos dar um banhozinho. E muito, antes que muita gente me pergunta. Rafael, por que que você não leva caminhão no lavador pra lavar pra você? Olha só por dentro. Sujo. Eu tive que dar um talento, nem mais ou menos, pessoal. Pra fazer ele, é, pra poder andar nele no meio de semana, porque tava imundo, imundo, sujo mesmo no nível, sim. Forte, astronômico. Deixa eu pôr isso aqui antes que caiu uns parafusinhos. Pessoal, por que que eu não levo esse caminhão no lavador? Simples. Nós não temos lavador, não fêmeas. É, bom ou não, sabe? Então, o que tem, um, é muito, assim, abre quando quer, abre quando não quer, não abre, tal. Então, tipo, você não pode contar muito. E o outro, por incrível, que pareça, é numa fazenda. Tipo, você pega um quilômetro de estrada de terra. Então, você vai lavar o caminhão lá e sair pra lá estrada de terra, é meio contraditório, não é? Então, por isso, nós, eu não lavo caminhão no lavador. Eu tenho que ir pra cidade vizinha se eu quiser lavar. Minha preguiça de ir pra cidade vizinha é muito maior do que eu mesmo lavar esse caminhão em casa. Minha preguiça de ir para lá estrada. 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 Música Então pessoal, eu começo lavando o caminhão sempre pelo parabrisa Por que? Tem um jeito certo? Não, não sei se tem jeito certo Mas eu começo pelo parabrisa Eu acho que não dá muito tique, sabe? Muito assim, nervo de ver parabrisa sujo Engraçado Tá vendo teia de aranha? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó Tem teia de aranha Isso porque eu limpei ontem Uma noite o caminhão posa aqui fora Não sei o que que tá acontecendo Amanhã é cheio de teia de aranha aqui Esse dia pra trás eu cheguei lá no pão de caminhão Os meus amigos Aí tá no trabalho no caminhão, o caminhão fica até com teia de aranha Mas não é, de um dia pro outro Junta E o... As coisinhas também Lavo tudo na... A escova, a vassoura, né? Na verdade Que não tá muito sujo Porque eu tinha lavado por esses dias Então, pessoal Já esfreguei a cabine somente com sabão e água Aí já lavei aqui Esfreguei e saboei Por fora aqui Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Lavar por aqui Já lavei até as carotas mais ou menos aqui Agora vou meter a vassoura aqui por baixo no chassi Bem lavadinho Por dentro, ó Por dentro dos parabarros aqui das coisas E vou meter a vassoura Normal Vassoura de piaçava aqui pra lavar E depois Sabou de novo Acho que eu não vou mostrar o processo pra vocês Mas Pra esfregar isso aqui com a vassoura Eu lavo o chassi de caminhão assim já Que eu não tenho Uma lavadora de alta pressão A minha é VAP normal Por que que eu não uso solupã? Ua, pessoal Como que eu vou deixar solupã Outros produtos aqui Correr aqui? Não tem como, né? Então vamos fazer isso Vamos lavar Também na vassoura Não fica igual no produto Só que vai sair bastante Só vou tomar cuidado no fechimó com as graxas Tá recém engraxado E bora Esfregar esse caminhão Pra gente Polir a cabine Caceira E Pretinho Ó, que estiver prontinho Eu volto aqui e mostro pra vocês O resultado do chassi Vamos lá Só pra vocês memorizar Ó, a sujeira E Bora meter marcha Aqui Bora meter marcha Aí, pessoal Deu uma esfregada aqui Ainda não e saboei Esse aqui, ó Só que sabo açaio Aqui pra vocês verem Como ficou Esfreguei o chassi com a vassoura É, mas Sem produto, pessoal Num para-choque traseiro Esfreguei Hum, esfreguei a placa Só mais eu Esfrego a pano na placa Aqui, ó Tem lugar que é por dentro Aqui, ó Por dentro Aqui, ó O tanque O tanque eu não esfreguei Aqui em cima, pessoal Pra não sujar a vassoura Dessa gordura de óleo diesel Aqui, então depois eu vou esfregar Com a escovinha velha Que eu tenho ali Pra não ter perigo De engordurar a vassoura Mas tá aí Agora eu vou jogar água E partir pra cera Finalizar isso logo Porque Tá anoitecendo Perigo isso aqui Que é, pessoal Perigo é Toda vez que eu lavo Comer, não chove Quer ver? Escuta só Pode ser que eu esteja enganado Mas Se chover Eu posto pra vocês Aqui no vídeo Então, pessoal O produto é esse aqui Não vou divulgar a marca Lava alto com cera Carnaúba Detergente automotivo É... Deixa eu pegar aqui Aqui tá como usar Mas não vai focar Só fala que eu tenho Que diluir 100ml Em 5 litros de água Aqui não tem 5 litros de água Aqui tem só 2 litros e meio Então eu vou fazer Essa mistura E o modo de aplicar Você passa no caminhão No veículo, né? E depois se ensaboa E seca Aí eu vou fazer A cabine E tô pensando Vou fazer as carotas De também Pra dar um brigo Mais nas carotas E se der Eu acho que eu vou dar Uma aplicadinha Com aquela Não sei se vai dar Com aquela pecinha ali Com aquele pulverizador No chassi Pra dar um brilhozinho Passar no mata cachorro Também Deixar aí bem brilhantinho Pra ver se dá uma diferença E vamos Meter marcha aqui Então relembrando Vou aplicar Ensabuar Só que eu não vou ensabuar Cavap Eu vou ensabuar com a mangueira Normal Pra não ter o perigo De tirar Muito E com a pressão Da Vap E depois Nós seca O caminhão Bele? Olha no vídeo Meu caminhão Tá laranja O que tá acontecendo Meu caminhão é vermelho Pessoal Pode ser que Eu vou editar esse vídeo Eu vou ver Mas aqui no vídeo O caminhão tá laranja Meu laranjado não tá Meu caminhão é vermelho Meu caminhão é vermelho Música Música Aqui pessoal, passei o produto, joguei na cera líquida, passei um paninho, ficou mais lisinho mesmo a pintura, vou esperar secar, aqui tem que terminar de secar bem sequinho, escarlota, olha de longe, como ficou, aí eu aproveitei que eu ia ter que lavar, então de cá e de lá nas portas eu já passei o produto também, principalmente nessas partes pretas aqui, que isso aqui tipo, vocês sabem, a cor preta ela é foda pra parecer suja, qualquer coisa parece que tá imundo, e de lá também eu fiz a porta. O interior dela eu não vou mexer hoje, eu só vou secar essa aguinha que espirrou aqui dentro, de cair de lá, e aqui nas cor de porta, que eu vou fazer amanhã bem feitinho pra exportar uva, tudo, vai sair, pode ser que saia no outro vídeo que eu fizer, só limpando, mas eu acho que não, mas no qualquer outro vídeo que eu vou gravar, eu tenho que gravar dois vídeos dentro dela, aí vocês vão ver o resultado final, acompanha os próximos vídeos. Aí pessoal, eu já fechei o leque, vamos ver se aparece o leque, vou só borrifar, e vamos ver se vai dar uma melhora. Não, tá muito fechado, volta, aí ó, vamos lá, ver se melhora, chassizinho, bem pulidinho, jogar ali na roda, no suporte de estepe, olha aqui, pessoal, essa sujeira que tá aqui não sai, pode esfregar o que for, é igual que a sujeira do Bosch Vaca, prendido e não sai, vamos jogar lá, se eu sou o primeiro youtuber em ser a chassi, desse jeito, eu não sei, mas nunca vi, mas aqui não vai ser o primeirinho não, já tem gente mais doido daquilo, tá lá, vamos ver se dá um resultado bacana, pessoal, vamos lá, aqui, vou até ficar bombando isso aqui toda hora, aí ó, volta, não sei, tem que somar pra traseira, tá lá também. Tchau. Pessoal, o pretinho que eu faço, até espumando aqui, ó, que dá de espumar um pouquinho mesmo, é esse aqui, vai grosélia, vai, que boa, álcool desses aqui, que não pega fogo, né, diz que é inflamável, mas não pega fogo, vai também glicerina, e grosélia, como eu já disse, essa é a receita, fui misturando tudo. Ah, Rafael, mas como você descobriu essa receita? A receita, eu vi várias receitas no YouTube, na internet, e fiz a mim, vamos ver se funciona, né, mas não dá durabilidade, igual um outro que eu tenho, que eu sei que passa, que fica top, mas ainda não vou passar ele, vamos ver. Mais pra frente, quem sabe a gente vai dar um talentinho com outro pretinho, uma receita secreta. Então, pessoal, pretinho passando aqui, não filmei passando pretinho, porque é demorado, né, passei com o pincel, mas ó, pneuzinho de steps, tô aceitando pneuzinho de steps. Passei no pneu tudo, de caminhão, vou mostrar aqui do outro lado. Tive um acabamentinho bonito essa coisa, eu falei. Esse pneu aqui, ele é meio cardidão, então esse pneu aqui, vou passar o que foi, ele não fica bonito. Pneu dianteiro, vai aqui, grande fera. Então, naipe de longe, ó, tira o print, printa aí, me segue lá no Instagram, até rafael94 e me manda essa foto. Ó, que gracinha. Passei aqui, ele dá meio de espumar isso aqui. Aí passei nesse acabamentinho aqui sim, ó. Mata cachorro. Então, está feita a limpeza. Não limpei o caminhão por dentro, não deu tempo. Choveu demais essa noite, vai chover mais. Só que amanhã cedo eu não vou sair nele, porque amanhã cedo tem compromisso cedo. Então, não vai sair nele. Tá aí. Se gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe o vídeo com os amigos. Que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Lembrando, vai sair vídeos agora mais regulares no canal. Estou tentando voltar com a sequência de vídeo. Espero trazer bastante conteúdo para vocês. Me mandem perguntas e mandem comentários para eu saber o que vocês querem, o que vocês desejam saber no canal, para eu me trazer para vocês. Ideias, visita, sugestão, deixe tudo nos comentários que eu leio na medida do possível. Certinho? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!